Minha gente, vamos direto para o nosso departamento de jornalismo, a redação do portal A8SE, o repórter João Vitor Figueiredo traz todas as informações, ele que já aparece aqui. Olá João, muito bom dia, muito bom falar com você aqui mais uma vez. Qual o seu destaque? Oi Aline, muito bom dia para você, para todos que estão ligados no Balanço Geral, como é bom ter essa interação aqui novamente com você. Olha, um recado importante hoje para os condutores das categorias C, D e E, isso porque eles devem fazer o exame toxicológico até hoje para renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Vai lembrar que esse exame é obrigatório e vai verificar, claro, se o motorista não fez uso de drogas ou até mesmo algum medicamento estimulante. Esse prazo vale para os motoristas, lembrando, das categorias C, D e E, que tem o vencimento da CNH entre os meses de janeiro e junho. Então, esse prazo, ele venceu no último dia 31 de março, mas aí o Código de Trânsito Brasileiro concede mais 30 dias para que esses motoristas possam fazer o exame que é obrigatório. E claro, se ele não fizer, ele não consegue renovar a habilitação e a partir de amanhã, no dia 1º de maio, os detrans estaduais já podem aplicar, inclusive, uma multa automática. Então, essa multa é considerada uma infração gravíssima, acima dos R$ 1.400 e gera 7 pontos na carteira. Então, ninguém quer passar por essa situação. Caso o motorista tenha dúvida se o prazo dele venceu ou não, ele pode conferir. Basta ir lá no portal de serviços do Senatran, preencher todos os dados, os dados pessoais e também da Carteira Nacional de Habilitação. Ou até mesmo ele pode conferir no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito e aí lá ele vai poder verificar se o prazo venceu ou não. Caso o prazo esteja vencido, aí é importante que até hoje ele procure um laboratório credenciado pelo Senatran e aí sim fazer todo o procedimento, regularizar a situação, poder renovar a carteira e evitar uma multa gravíssima. Vai doer no bolso, inclusive, se isso acontecer. Então, fica esse recado importante. Mais detalhes sobre os serviços da Carteira Nacional de Habilitação e esses prazos e todas essas informações, já sabe, no nosso portal a8se.com.br. Aline, amanhã é feriado, não é sextou, mas é um terçou. Eu volto com você no estúdio. Terçou, João. E você me trouxe aqui uma lembrança, viu? Eu preciso ir buscar a minha CNH. Acabei de ser informada. Obrigada, João, pela sua participação. Acabei de ser informada aqui pela Weslane, a nossa fono, de que se eu perder o prazo, eu vou ter que pagar para receber minha habilitação. Eu fiz e não fui buscar. A gente é acostumado com esse mundo digital, né? A carteira agora, a CNH, você tem digital no celular. Eu pensei que o prazo fosse maior. Eu vou correr, então. Hoje mesmo vou atrás, viu, Weslane? E você, Scooby, tem que renovar a sua também? Já renovou? Você precisa fazer a sua. É B, A, B, C, D? A D. A D, Scooby. Muito bem, minha gente.